Você é muito mais que eu sou, está bem mais rico do que eu estou. Mas o que eu sei você não sabe, e antes que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e porquê. Eu sei, eu sei, mais que você, sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei, sabe o que é o trovador? Não sabe, eu sei, sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mãe. Sabe gostar do povo, sabe nada, sabe não. Você sabe o que é uma flor, não sabe, eu sei. Você já chorou de dor, pois eu chorei. Já chorei de mal de amor, já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, nada, qualquer não sabe, não. E é por isso que eu indigo e com razão Que mais vale ser indigo que ladrão Sei que um dia há de chegar e esse seja como for Em que você é pra me digar Só mesmo a mim Você pode ser ladrão Quanto quiser Você não tem alegria Nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Você não rouba Você não rouba Você não rouba Não Sabe você O que é o amor O que é o amor Sabe você O que é o amor Obrigada.